Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma hidratação com creme de leite Isso mesmo, o creme de leite, aquele que fica na dispensa de vocês pode ser utilizado para fazer uma hidratação quer dizer, uma nutrição para o cabelo que vai deixar os seus fios super nutridos com menos frizz, mais comportados com as pontinhas reparadas e com um brilho maravilhoso E ainda melhor, é que é super baratinho e você não vai gastar quase nada para fazer Se você quer aprender a fazer essa hidratação com creme de leite é só continuar assistindo esse vídeo Vem comigo! Então vamos começar aprendendo a fazer a receita Você vai precisar do creme de leite e de um creme de hidratação de sua preferência A receita é, para cada colher de creme de leite você vai utilizar uma colher do seu creme de hidratação de sua preferência Então aqui, uma colherinha de creme de leite e agora uma colher de creme de hidratação Eu estou utilizando o Yamasterol, mas você pode utilizar o que você quiser Aqui é uma colher de sopa, tá bom? E aí você mistura até conseguir uma mistura bem homogênea mistura bem, bastante E aí é o resultado da nossa misturinha de creme de leite e creme de hidratação Como meu cabelo é comprido eu vou utilizar mais duas colheres de creme de leite e mais duas colheres de Yamasterol E aí misturar bastante E aí você lava o seu cabelo com o shampoo de sua preferência Eu recomendo que seja um shampoo transparente porque ele lava melhor os fios, tá? Eu utilizei o shampoo C da Brilho e Movimento mas você usa o shampoo que você achar melhor E aí você retira o excesso de água dos fios com uma toalha Isso também ajuda a fazer com que o creme penetre melhor nos fios, tá? Isso ajuda a deixar a hidratação um pouco mais potente E depois eu divido o cabelo em duas partes, tá? Pra facilitar Depois de dividir em duas partes eu vou dividir mais em duas partes, tá? Porque isso facilita E aí eu venho com a nossa misturinha e passo o creme nos fios, tá? Primeiro eu passo apenas pra espalhar, tá? O creme no cabelo e depois eu venho fazendo aquela massagem vigorosa que eu ensinei vocês no vídeo de hidratação do cabelo em casa como no salão O vídeo tá aqui em cima, tá? Se vocês não assistiram ainda o vídeo está linkado aqui em cima, tá? Essa massagem ajuda a fazer com que o creme penetre melhor nos fios, tá? Eu aprendi a fazer essa massagem com o cabeleireiro e ajuda a fazer com que o creme penetre bem nos fios Depois de fazer essa massagem eu venho passando o creme no resto do cabelo da mesma forma, tá? Passo o creme nos fios e aí venho massageando vigorosamente E aí Se inscreva no canal. Depois de espalhado bem o creme, eu faço um coque, até para não deixar o cabelo, né, batendo nas costas. Prontinho. E aí, eu deixo agir por 10 minutinhos. Agora, é só enxaguar bastante, tirar todo o creme. Passar um pouquinho de condicionador só nas pontas, para selar bem a cutícula dos fios. Enxaguar novamente, né, agora para tirar o condicionador. E aí, você finaliza como de costume, tá? Eu vou utilizar o secador de cabelos. E aí, o resultado final, gente. O cabelo fica maravilhoso, super macio, super soltinho, com menos frizz, pontas reparadas e super brilhante. O cabelo fica maravilhoso e você não gasta praticamente nada para ter esse resultado, né? E olha só, o creme de leite, ele é rico em gorduras e por isso ele oferece uma nutrição para o seu cabelo. Então, essa dotação se encaixa na fase de nutrição do cronograma capilar. O creme de leite também possui as proteínas do leite, então ele oferece uma leve reconstrução para os fios. Mas é uma reconstrução muito leve, então não dá para encaixar na fase de reconstrução. Ele realmente se encaixa na fase de nutrição do cronograma capilar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei, inscrevam-se no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E também compartilhem bastante esse vídeo com os amigos de vocês, para que todo mundo possa aprender a fazer essa dotação super baratinha. Afinal, todo mundo tem creme de leite na dispensa, né? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!